Fala turma, tudo certinho? Graças a Deus. Bom, você está com o benefício cancelado e até agora não teve nenhuma resposta com respeito à sua volta para o programa Bolsa Família. Eu quero bater um papo com vocês e trazer algumas instruções para que você possa seguir que vai dar super certo com você e assim a gente critar. Mas antes de tudo, eu já te convido a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Se você tiver dúvida ainda assim, por gentileza, deixe nos comentários abaixo que será muito bem-vindo a sua dúvida para que a gente possa esclarecer e tirar essa sua interrogação da cabeça, tá? Bom, turma, olha só. Você teve o benefício cancelado. Muitos falaram, ó, estou com benefício. Tem gente que está com benefício cancelado desde fevereiro. Isso mesmo, pais, né? E ainda assim, existe uma grande possibilidade de voltar a receber. Claro que você tem que fazer esses passos o quanto antes. O quanto antes, você tem que se movimentar, porque sabemos que no momento que existe o cancelamento, dentro de um determinado tempo, segundo o próprio Ministério do Desenvolvimento, informa que são seis meses para que seja definitivamente dado baixa o seu cadastro único, tá? Mesmo tendo o seu benefício cancelado, ali apenas uma suspensão do pagamento, onde, depois de um determinado prazo, você tem aí o seu cadastro único desabilitado, desativado por uma vez só, tá? Então, por isso que você precisa ter uma atenção o quanto antes para acelerar os passos para voltar a receber. Eu sei que muita gente vai falar, Silvas, eu já fiz isso que você está dizendo e não deu certo. Ou foi e o CRAS disse que não existe, que é a tal da reversão. A gente já trouxe vários vídeos onde, dentro do próprio Ministério do Desenvolvimento, utiliza a palavra reversão, que a reversão nada mais é que reverter aquela decisão que foi tomada contra você. Por exemplo, você teve o benefício cancelado e a reversão é do cancelamento, é a volta. Então, é um termo usado dentro do Ministério do Desenvolvimento. E teve muita gente que falou, eu fui até o CRAS, chegando no CRAS, eles informam o seguinte, não existe, nunca ouvi falar sobre reversão. E aí, o que é que você pode fazer? Vai lá no Google e coloca, reversão Ministério do Desenvolvimento. Em algum modo, alguma maneira, vai ter essa palavra, seja para bloqueados e cancelados com respeito à reversão. E aí você pode mostrar, claro, que é com um jeito, né, gente? Então, não é brigando, não é dizendo, ah, você não sabe de nada, não é dizendo desaforo. A gente teve alguns inscritos aqui, batendo um papo lá no Instagram, eles falaram, ó, fui lá e falei horrores lá no CRAS. Não façam isso, porque isso só complica mais a sua vida. Então, você pode mostrar, ó, reversão é isso aqui. Então, existe a reversão, que é a decisão contrária àquela que foi tomada. Por exemplo, teve o cancelamento e aí você faz a reversão. Então, o CRAS, ele tem que fazer. Mas, ainda assim, se você não conseguir, não ter êxito em fazer a reversão, que é uma regra dentro do Ministério do Desenvolvimento, você pode abrir uma reclamação, tá? Então, abrindo essa reclamação dentro do Ministério do Desenvolvimento, você pode aguardar ou até mesmo ir para o Ministério Público. Então, por que eu sempre falo aqui, ó, não brigue, porque não é uma boa ideia. Porque, além da reversão, caso, você fale, ó, só tem a reversão. Além da reversão, existe um item muito importante, que você precisa ter muita atenção, que é a atualização dos seus dados cadastrais, tá? Então, um dos motivos, principais motivos, que tiveram bloqueio e cancelamento, foi exatamente isso. As pessoas foram fazer suas atualizações, correções de algumas informações, e dentro dessas informações, ela acaba, próprio, ou se excluindo do programa Bolsa Família, de uma vez por todas, quando vai, principalmente, atualizar aí a sua renda. E a renda é um dos principais motivos onde retira a pessoa mesmo do programa Bolsa Família, tá? Então, tem que ter bastante atenção. Eu digo assim, ó, quando você vai fazer uma atualização, você está lá cancelado, e eu vou explicar o porquê isso vai dar um grande resultado para você, porque, assim, ó, você vai lá e aí você apenas colocou o número do celular. Dessa vez, você vai voltar lá e falar, eu quero fazer uma atualização. Apenas coloque um outro número, ó, eu quero cadastrar mais um número de celular, né? Caso você não queira mexer na sua renda, a renda está tudo ok, está tudo como antes. Então, você apenas acrescenta mais um número de contato. Ou você coloca alguma coisa que precise. Por quê? Eu vou explicar. Mas com bastante cuidado, tá, gente? Porque você pode pensar que vai estar te ajudando, e pode te atrapalhar mais. Então, o que é que você faz? Você indo no CRES, você pede para fazer essa atualização simples, que vai fazer a confirmação. No momento que você atualiza, ele sobe o sistema, certo? E quando o sistema, ele vai chegar no MDS, lá no Ministério do Desenvolvimento, chega como uma reversão, na maioria das vezes, para quem já está cancelado. Talvez, se você se apressar, antes que esse vídeo circule por aí, então vai ter uma grande chance. Pois, no momento que você está com o benefício cancelado, e essa informação chega no Ministério, vai com um som. Ele chega até o Ministério do Desenvolvimento como uma reversão. Então, foi feita uma nova atualização em cima de todos os seus dados. Tanto para quem está bloqueado, quanto cancelado. Agora, os bloqueados, precisa ter uma atenção redobrada com isso, para não chegar lá e falar algo que vai comprometer o seu cadastro, e aí piorar. De vez de estar bloqueado, e aí pode ter o cancelamento. Por exemplo, vai no Crais e fala, eu quero colocar mais uma pessoa. Então, você está lá com o munipessoal, está dentro do bloqueio. Não, há problema nenhum você colocar mais uma pessoa. Mas, se o sistema detectar algum tipo de fraude, ou aquela pessoa já estava atrelada a algum outro cadastro, e entra no seu cadastro antes de dar baixa, ou deu baixa tem pouco tempo. Por exemplo, você acabou de casar, e aí você vai colocar a sua esposa. Aí chega lá, a sua esposa já estava em um cadastro, só tem dois, três meses. Lembra no começo do vídeo, que eu falei para vocês o quê? Existe um prazo longo, onde vai ter a saída do cadastro único, ou a atualização. E aí tem dois, três meses que saiu do outro cadastro, que a gente também não pode precisar um prazo, um tempo, mas qualquer tempo, é um tempo arriscado. E aí você coloca, só que não deu baixa lá ainda totalmente. E aí quando entra, entra uma pessoa no seu cadastro, que já fez, saindo de um outro Bolsa Família, de um outro cadastro. E aí tem um choque, e aí você tem um cancelamento por suspeita de frago. Então tem que ter cuidado no que vai atualizar. Então, indo com jeitinho, com cuidado, vai lá, conversa com o pessoal do Cras, olha, eu quero atualizar, porque pode ser que ajude, mas se não quiserem fazer a reversão e nem essa atualização, o que é que você pode fazer é se dirigir até o Ministério Público e abrir uma reclamação, onde dentro do Ministério Público você também pode procurar o Defensor Público, que não precisa pagar, que nada mais é. O Defensor Público, ele é um advogado da União, um advogado do governo, que vai tentar uma comunicação e ver o que está acontecendo com você para a sua volta a receber. Lembrando também que algumas pessoas estão fazendo a reversão, vai lá fazer a reversão, mas a reversão, ela tem que estar disponível dentro do sistema, ali, quando ele abre sua página, quando abre sua pasta ali dentro, ali da internet, no computador, quando ele abre, vai estar a opção de reversão. Se não tiver, é porque ainda não está disponível para você, ou porque está offline, ou por algum motivo, mas você pode tentar. Não conseguiu naquele Cras, não teve êxito, vai lá no Poupa Tempo, vai lá no Prefeitura Bairro, aonde você estiver, procura um órgão, outro órgão, que você tente fazer essas atualizações. Lembrando, o Cras, ele é o principal, se essas outras instituições, elas se recusar, é normal isso acontecer, porque a obrigação total de qualquer serviço do Bolsa Família é dentro do Cras. É porque o Cras, ele recebe todas as normativas, recebe todos os dados, ainda assim, outras instituições, podem utilizar, né, ali, as ferramentas para tentar te ajudar, mas o poder total vem do Cras. Beleza, turma? Então, dessa maneira, você consegue voltar o programa. Se você fez a reversão e está demorando muito, também precisa ter atenção, pois existe um risco de todas as suas informações da reversão não chegar até lá, e quando você faz qualquer atualização, que seja, com facilidade, sobe todas as suas informações, e aí você consegue ter uma resposta mais rápida. Beleza, turma? Eu espero aqui ter te ajudado, teve dúvida, aconteceu com você, é diferente, voltou a receber, por favor, comentem aqui abaixo, que será um enorme prazer responder todos vocês. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus e valeu.